E aí, uma situação que não tem deformidade, o que você pode fazer? Aplicar gelo no local o quanto antes, aplicar melhor. Nos primeiros 20, 30 minutos, nos estudos mostram que os primeiros 20, 30 minutos são os melhores para aplicar, que ele vai ter o efeito máximo. Outra coisa é imobilizar o membro. Se você conseguir deixar o joelho, no caso, paradinho, imobilizado, tiver uma tala ali, alguma coisinha para deixar paradinho, melhor. Elevar o membro, deixar a perna para cima, também é melhor que evita o aumento do enchaço. E proteger, evitar qualquer trauma adicional, por exemplo, tentar encostar o pé no chão, já deixar a pessoa numa cadeira de roda, por exemplo, para que ele não precise apoiar o pé no chão, dar a muleta. Então, essas medidas aí simples já ajudam bastante o paciente se ele tiver algum trauma mais dramático. Então, se você conseguir deixar o pé no chão, já deixar o pé no chão, já deixar o pé no chão. Então, se você conseguir deixar o pé no chão, já deixar o pé no chão, já deixar o pé no chão, já deixar o pé no chão.